Eu estou trazendo para vocês um vídeo de como fazer um macarronada top pessoal, então aqui ele já está cozinhado já, porque é simples né, então coloquei 2 litros de água, mais ou menos 2 litros de água, fio de azeite, um pouquinho de sal, coloquei para cozinhar, então aqui ele já está cozinhado, aí eu deixei escorrer em água fria, certo? Aí eu vou pôr um pouquinho aqui agora, e aqui a gente vai fazer o segundo papo, aqui está a cebola, coloquei a cebola, a gente vai fazer o molho, aqui o molho, a gente vai pegar um pouco de óleo e vamos colocar para fritar, pessoal, aqui então coloquei o azeite e vou fritar a cebola, vou colocar também um pouquinho de água, já temperado, e vamos mexer até dourar a cebola, eu acho, pessoal, cebola é gosto, vamos lá para os meninos que gostam de cebola, coloquei bastante cebola, e com 2 cebolas grandes, está ficando douradinho, mais um pouquinho, a gente já colocou o molho de tomate, pessoal, coloquei o saco de tomate, como vocês estão vendo aí, vou dar uma mexida, pessoal, peguei o chacé basilo, e coloquei na medida de água dele, para dar um pouquinho de volume, e a gente vai deixar cozinhar agora, cozinhar não, vamos deixar dar uma fervidinha, até engrossar um pouquinho o caldo, já voltamos, seguinte galera, como eu falei, esse macarrão é um macarrão diferente, o macarrão do chefe, eu peguei um tomate inteiro, cortei ele picadinho, porque a gente vai fazer uma graça no final para dar um acabamento, pessoal, como vocês podem ver, já que está começando o macarrão, a perfeita, cria a bolha, coloquei um pouquinho de sal, pessoal, aí é a gosto, tá, porque não o macarrão cozido, ele já vai sal, e aí fica a seu critério, mais dois minutinhos, tá bom, a gente vai colocar o macarrão.